Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto continua sendo marketing digital. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Bruna Amaral, que é diretora de Aceleração Digital da Inovais, empresa do ramo de TI, tecnologia da informação. No bloco anterior, Bruna, você descreveu uma situação que é um tanto quanto surreal, mas é um fato, ou seja, os motores de busca e também as redes sociais estão literalmente ouvindo nossas conversas, mesmo que a gente não esteja falando no telefone, porque essas empresas têm, graças a gente mesmo, acesso ao microfone e à câmera dos nossos celulares, então estão nos vigiando o tempo todo, mas ao mesmo tempo nos oferecem muitos produtos. Então, nós fornecemos todo o nosso perfil de consumidores a essas empresas, elas criam algoritmos, cálculos, matemáticos, enfim, que permitem, então, traçar estratégias comerciais que são muito próximas da perfeição, porque vão direto ao encontro daquilo que você está procurando naquele momento, ou pelo menos tem curiosidade em saber. Perfeito. Dentro desse processo, a importância dos profissionais que estão imersos e estudando isso 24 horas é fundamental. É o que eu ia perguntar agora. Existem números profissionais por trás dessa grande matemática, o algoritmo acontece dentro do sistema, porém os profissionais que estão por trás na configuração desses anúncios são bem importantes. Hoje em dia, o próprio empreendedor tem a possibilidade de realizar essas configurações de uma forma simplificada, estudando os vídeos e todas as informações que o Facebook e o Google proporcionam dentro das plataformas. Mas o estudo dos mídias e de todos os profissionais de performance, de digital, é fundamental para que você ganhe escala. Então, obviamente, você vai conseguir começar sozinho, porém, se o teu objetivo for ter um negócio digital, ou um dos canais digitais ser a tua principal fonte de receita na empresa, é fundamental que exista um profissional alocado para essa função. Porque, veja, por que eu estou dizendo a questão do profissional, eu falei que isso é importante e já ia perguntar isso. As pessoas têm dificuldade para criar um e-mail. Perfeito. Então, essa mesma pessoa que tem dificuldade para criar um e-mail, tem uma empresa convencional, você falou de uma empresa digital. Mas as empresas convencionais hoje, durante a pandemia, estão sobrevivendo justamente por causa do meio digital. Ou seja, elas tiveram que acelerar uma série de passos nesse processo. Não só as empresas, profissionais, liberais também. Tem médico fazendo consulta por computador, por internet. Telemedicina. Então, dentro dessa realidade, fica a pergunta. Esses profissionais estão disponíveis no mercado? Estão disponíveis em quantidade no mercado? Se eu não entendo a tecnologia, como é que eu vou saber da qualidade desse profissional? Se eu estou contratando a pessoa adequada ou não? Compreende tudo isso? Você falou, então, no bloco anterior de gastar 50, 100, 150 reais. Mas o profissional não vai cobrar só isso? Fato que não. Esse é um valor para que você experimente a internet no seu negócio. Obviamente, as empresas ditas tradicionais, que não têm cultura de comércio digital, com a pandemia, necessitaram entrar de cabeça nos canais remotos, que a gente fala. Não necessariamente é uma venda totalmente digital, ou seja, ele não passa 100% sem o contato humano. Porém, eles precisam disponibilizar plataformas digitais para que os vendedores, que hoje estão em casa, possam atender os clientes de forma plena. E ter um suporte de mídia digital é fundamental nesse momento, para que eles consigam manter os resultados que vêm antes da pandemia, obviamente. E nas redes sociais, como é que uma pessoa faz para anunciar? Você citou no bloco anterior o exemplo de uma dona de casa, ou de uma profissional liberal, ou de uma funcionária de uma empresa, enfim, que perdeu o emprego, ou perdeu negócios, perdeu clientes, e agora descobriu na sua atividade culinária um dom e está vendendo bolos. Você citou esse exemplo no bloco anterior. Perfeito. Então, essa pessoa vai para onde? Vai para o Instagram? Vai para o Facebook? Vai para os dois? Existem outras redes sociais também, né? O Snapchat, dá para anunciar no Snapchat, por exemplo? Que é uma rede mais para teens, para adolescentes, até onde eu saiba? Sim, tem o TikTok, inclusive, também. Em todos você pode anunciar, todos eles acabam rentabilizando o seu negócio, a plataforma, com os anúncios. Esse é o negócio de cada uma dessas redes sociais, é o anúncio, é a venda através do volume de usuários que estão alocados ali. O mais importante é que essa pessoa consiga entender qual é o público que ela vai vender o bolo dela. Então, se o foco são pessoas acima de 40 anos, o ideal é que ela foque no Facebook. E eu sempre, dentro das minhas consultorias, eu indico que não façam um milhão de redes sociais. Não queiram estar presente em todos os negócios. Um dos exemplos, tive uma startup que entrou em contato conosco agora, que é da área de laticínios. Vende produtos agropecuários para o produtor rural. Não tem como indicar, dentro de uma estratégia digital, que ele vá trabalhar no TikTok, no Instagram. Os produtores estarão no Instagram, não sei se os filhos deles, talvez. Mas o comprador, que é o fechamento da tua venda, não vai estar lá. Então, busque ter um site nesse tipo de negócio, um site robusto, um site que traga qualidade de informação que o algoritmo do Google valoriza. Então, quando você buscar as palavras-chave do teu próprio negócio, no caso de bolos, bolo de fubá cremoso, por exemplo. Ele tem que ter você como referência. Ou na parte de laticínios. Qual é o teu produto? Escreva bem o teu produto no site. Se você tiver um site muito bom e anunciar no Google, provavelmente você vai ter mais resultado do que no Instagram, no Facebook. Nesse caso, no caso do bolo, provavelmente no Facebook vai ser o melhor resultado que ela vai ter. São níveis completamente distintos. Em um caso, ou em uma ponta, você tem o pequeno usuário. Aquele pequeno comerciante que quer fazer vendas pontuais e precisa impulsionar o produto dele dentro de uma determinada região geográfica. Então, obviamente, a rede é inteligente, as redes sociais são inteligentes, os motores de busca são inteligentes. E vão inserir aquela, o nosso personagem hipotético, a mulher que começou a vender bolos, vão inserir dentro da região dela, talvez até dentro do bairro dela. E vão fazer os anúncios ali, vão fazer bombar os anúncios dela naquela região específica. Pelo menos calculo que isso seja levado em consideração dentro dos parâmetros de inteligência artificial. Mas, a gente tem um outro nível de cliente que daí já são empresas de médio e grande porte, que daí precisam, obviamente, necessariamente, de um profissional para poder fazer a análise de estratégia. É isso? É, o ideal seria essa linha de raciocínio. Porque um produto mais complexo, uma empresa que já está sedimentada no mercado, não tem como você deixar de analisar toda a jornada de venda desse cliente. Hoje em dia, a jornada que o cliente monta, seja ela de busca na internet, seja ela de boca a boca, seja ela num cartão que ele recebeu numa feira, é fundamental. Então, esse profissional, ele traz essa análise da jornada, indica quais são os melhores canais de venda remotos e até presenciais para que essa empresa insira a sua marca. É fundamental essa análise. E daí, já deixa de ser baratinho e fica um pouco mais caro, né? Fica um pouco mais caro, mas tem muitas empresas que trabalham, inclusive, no sucesso. Não necessariamente com um fim mensal ou em horas. Tem inúmeros modelos no mercado e é possível entender de negócios de todos os tamanhos e de todas as formas, inclusive, de pagamento, eventualmente, ou no sucesso somente. Ou com fios mensais. Existem inúmeras formas de trabalho hoje. Nós vemos nos veículos tradicionais, rádio, TV, os portais de internet que puxaram o conteúdo dos jornais. Nós vemos nos veículos tradicionais de comunicação ainda a produção de conteúdo. Eu vejo a internet e tudo o que você vem mencionando como uma fonte de distribuição desse material. As redes sociais não produzem conteúdo. É muito raro. Elas dividem conteúdo. Elas compartilham conteúdo. E, às vezes, conteúdo nocivo. Tanto que Coca-Cola e Unilever anunciaram a saída do Facebook por conta dos discursos de ódio presentes realmente no Facebook. Não dá para dizer que não estão presentes. E ninguém quer ter sua imagem associada a um discurso de ódio. É possível tomar cuidado, sendo pequenininho ou grande, em relação ao discurso de ódio? É possível, sim. E o mais importante é a tua postura perante aos comentários e às interações do teu público dentro da tua rede social. E o fundamental, sabe, Ney, é que a empresa se propõe a estar vigilante. Ela tem que estar presente, ela tem que ter o cuidado de entrar em contato com a pessoa. Se houver um discurso de ódio, conversar e entender com aquele usuário, trabalhar esse comentário. Existem inúmeros posicionamentos de especialistas de conteúdo onde você oculta, não oculta, mantém na rede social. Mas eu acho que o fundamental é a empresa se posicionar antes de mais nada. Existem inúmeras empresas hoje que, com todos os acontecimentos que a gente tem visto, se posicionam antes de qualquer coisa. Elas denominam, olha, esse é o nosso posicionamento, ninguém mais fica em cima do muro. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, nós estamos numa época em que você precisa assumir uma postura, mas ao mesmo tempo você precisa saber com quem você está falando antes de assumir essa postura, para não prejudicar os negócios. Perfeito, exatamente. Então, conhecer o próprio público é o segredo mesmo no marketing digital, como era antes no marketing tradicional. Sempre. Isso é marketing. Antes de existir o marketing digital, existe o marketing. Ele faz parte de todo o guarda-chuva estratégico. Eu brinco muito que o digital não existe sem o offline. Simples assim. São humanos que estão por trás de tudo. E é fundamental que essa conversa digital seja humanizada. Que toda a jornada de venda, de atendimento e de cobrança que a sua empresa vai fazer, por mais automatizada que ela venha a ser, ela tem que tratar o cliente da forma mais individual possível. Então, isso é fundamental. Não tem como ser diferente. Esse é o futuro. Bruna Amaral, diretora de aceleração digital da Inovais, empresa do ramo de TI, tecnologia da informação. Obrigado pela sua presença hoje no programa Lente Aberta. Obrigada pelo convite, Lê. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Tchau. Legenda Adriana Zanotto